Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Zic, estou na área. No vídeo de hoje eu vou fazer um conteúdo bastante especial. É o conteúdo do unboxing do Caminho do Campeão. Eu estou fazendo esse vídeo no formato um pouco diferente. Vou tentar fazer uma adaptação no meu layout para conseguir gravar tanto o meu rosto quanto a minha reação. Porque esse produto é bastante especial, ele é bem exclusivo. É a primeira Elite Trainer Box do Brasil. O primeiro produto lançado no Brasil, não só o primeiro a abrir, mas ele é novo. E esse produto estourou muito rápido. Acabou o conteúdo dele lá na Copag na pré-venda absurdamente rápido. Então é um privilégio poder abrir um produto desse. É um produto bem legal, tem bastante coisa dentro dele. Eu vou entrar no detalhe já já para falar, fazer um unboxing. Mas quem é novo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar. Tem links aqui embaixo de afiliado também, se quiser me ajudar a comprar qualquer coisa. Cartas, celular, videogame, jogos. Está aí o link, aqui embaixo na descrição do vídeo. E teve coisa muito legal, é o sorteio de 250 inscritos. Daqui a pouco vai ter o de 400, se eu não me engano. E vamos marcar a torneia esse mês de novembro também. Tem bastante coisa legal para rolar. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos abrir essa coisa linda aqui. Eu estou meio adaptado porque eu não tenho um tripé alto, então meu celular está aqui do lado. Eu vou gravar, então se alguma coisa der errado peço desculpa, mas peço um pouquinho de paciência porque eu me esforço bastante para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Bom, eu vou dar o play aqui para gravar então. Beleza, vamos começar o unboxing. O que que tem? 15 pacotes de booster do Caminho de Campeão do Pokémon, né? Que é a coleção 3.5 do Espada Escudo. 3, né? Espada Escudo. Espada Escudo 3.5, na verdade. Uma coleção meio que especial. A gente tem uma carta promocional com arte expandida do Charizard V, linda demais. 65 capas, né? Para proteger. Geralmente eu uso esse aqui que é mais basicão. Então vai vir um mais bonitão do Charizard que eu vou guardar para quando eu montar meu deck. Seis dados de contador de dano. Um dado para cada... Para condição, desculpa. Um dado para jogada de moeda válido para competições. Dois marcadores de condição de acrílico, né? Que são esses aqui. E uma caixa de colecionador para guardar tudo, que é essa caixinha. E uma carta codificada para poder usar ele no online. Aí, ó. Como ele tem esse conteúdo aqui, ó. Bem bacana. Tudo bonitinho. A Copag caprichou, né? A parte frontal do produto. Beleza? Eu estou olhando meio para o lado porque eu estou vendo se está tudo certo. Eu quero que esteja tudo certo nesse vídeo. Deixa eu ver. Eu acho que... Deixa eu passar para cá. Eu acho que é aqui, ó. Que abre. Eu não quero danificar a capa. Quem me conhece sabe que eu tenho bastante neurose aqui. Mas eu acredito que isso aqui também seja só a capa protetora invólucro do produto. Então se deve ficar também não tem tanto problema. Pronto. Bom, ó. Então a gente abre aqui por cima, tá vendo? É legal. Vamos puxar aqui. Olha só que legal. Caminho do campeão. Charizard, meu Pokémon favorito. Só que eu não gosto de jogar contra os decks dele. Caixa. Bem, bem legal. Tá? Vamos abrir aqui por cima. Depois vocês deixam aqui no comentário o feedback se o vídeo ficou legal. Que aí eu tento manter esse formato. É um pouco mais complicado, mas eu vou me esforçar. Então, aqui ó. De cara. Tudo bonito. Tudo lindo. Né? O código. Os sleeves, os shields do Charizard. Bem, bem bonitos. Vai ser bem feitos. Eu vou deixar eles, manter eles dentro do papelão e do plástico. Porque eu quero preservá-los. Mas olha só. Charizard V. Essa carta vai pro meu fichário, pra minha coleção. Então eu vou tirar ele daqui. Deixa eu pegar um... Um sleeve aqui. Provavelmente essa carta com o passar dos anos vai tomar um valor um pouco maior. Então é bom tentar preservá-la. Vou tentar ter muito cuidado com ela. Carta full art, ó. Ela é igual o Charizard V clássico. Só que a diferença é que é a arte, né? É uma arte meio que exclusiva. Olha só. Tô botando aqui no sleeve. Olha só. Muito linda, gente. Esse produto tá fantástico. Fiquei um pouco receoso pra comprar ele na época. Mas... Aqui vem o código que eu vou usar. Que eu quero outro Charizard desses. É... Vem 15, se não me engano, 15 pacotes de... São 15 pacotes. A gente vai abrir aqui juntos. Beleza? Olha só. Isso aqui é tudo do caminho do campeão. Então pode vir aquele Charizard Shine V. Vamos lá. Aí é aqui que começa a brincadeira, ó. Isso aqui, ó. Marcador de poison, de acrílico. Eu tava louco atrás disso. Marcador de burn, de acrílico. Sensacional. Os dados, ó. Dado que serve tipo de moeda, eu acho. Que ele tem um peso específico. É bem... Bem bacana. Ele é bem pesadinho. E os contadores de dano, ó. Marcadores de dano, como se fossem dados. Muito legal, muito prático. Ao invés de ficar carregando aqueles negócios de papelão, né? Isso aqui... Cara, isso aqui é excelente pra... Pra carregar pra lá e pra cá os produtos, os decks que você tiver. A caixa abre e fecha. Né? Ela é bem legal. É um kitzinho pra quem quer dar um up aí nas jogatinas. Então, vamos pro que interessa. Vamos abrir pacote. Agora é a hora das reactions. Eu tô com mania. Deixa eu... Abrir aqui. Vamos lá. Eu ainda tô me ambientando com esse setup novo, então... Como eu gravar vídeo tipo sem gravar olhando pra câmera. É um pouco mais fácil. Vamos lá. Primeiro pacote. Ahn... Ah... Meu código. Vou botar pra lá. Beleza. Vulpix. Poção. Cura total. Light part. Recruta da equipe L. E o Inkey. Foil reverso. Primeira rara aí. Vou botar... Vou botar as raras juntos do Charizard. Pra gente ficar com a coisa um pouco mais organizada na hora de guardar. Quem for novo, não esquece de seguir o canal, de compartilhar. Me ajuda a chegar a 500 inscritos, 400. Depois de mil. Vai ter bastante sauteio, torneio. Tem conteúdo também de Genshin Impact. Então, pra quem gosta. Bacana. Hatena. Kakuna. Lembrando que essas artes são todas diferentes dessa coleção. Rocker Roof. Sonia. Foi mal pelo reflexo, pessoal. E Altaria. Anti-Meta. Ele é Foil. E ele... Ele previne danos de Pokémon GX e V. Por isso que ele é Anti-Meta. Mas eu não tô Anti-Meta assim, não. Olha, esse parece que tem coisa boa, hein. Acho que nesse pacote tem coisa... Tem coisa boa. Tô sem unha. Tô sem unha. Tô sem unha. Vamos lá, pessoal. Passa por mim aí. Pra vir um Charizard. Tiro o código. Vamos lá. Ekans. Suablo. Inkey. Pietro. Lata de começo suspeita. E uma Choque Folha Reverso. Que não teve nada. Quem viu lá na live do sorteio dos 250 inscritos, viu que eu tirei a minha primeira carta Rainbow. Então... Foi bem, 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 bem legal. Linone de Galá. Nikit. Machop. Beda. Obstagum. Foil. E... É isso. Ficar acelerado pro vídeo não ficar longo. Não, o pessoal não assiste. Se for que quiser assistir também 2x, ajuda pra caramba o canal na questão do tempo de visualização. É muito importante pra quem tá começando. Roly Colly. Trubbish. Deixa eu botar pra cima. Poção. Estádio Turnfield, ótimo. Pra montar meu deck de planta. Lightcard e Marblock. Foil Reverso. E eu não tô com sorte, pessoal. Eu não tô com sorte. Eita. Não posso rasgar a carta, né Zic? Que boa. Por favor. Opa. Mal. Tirar aqui. Olha lá. Carvanha. Zigzagum. Cacona. Rotom Phone. Malamar. E um absofoil reverso. Sujeira. Sujeirada. Muito plástico. Plástico metálico, né. Meio hermético. Deixa eu tirar. Opa. Veio alguma coisa, hein. Veio alguma coisa. Vamos lá. Ratrena. Ratrena. Ratena. Suablo. Scrag. Great Ball. Gardevolve Max! Gardevolve Max, cara. Olha só. Cura Max. Tem uma galera que tá doida atrás dessa carta, hein. Deixa eu pegar o shield aqui. que tem que preservar. Essas cartas são muito raras. Vai lavar pro shield já. Olha só. Olha só. Ah. Linda, né, pessoal. Ó. Fantástica. Muito maneiro. Queria o Charizard, mas... Não sei se eu tenho tanta sorte assim. Vamos lá. Scrag. Poké Ball. Ih, a câmera deu pau. Pera aí. Ai, meu Deus. A câmera deu... Ah, pronto. Voltou. Desculpa, pessoal. A câmera deu pau ali. Minha webcam tá com um problema que tá parando eventualmente. Tá parando de novo, gente. Meu Deus. Logo hoje. Absol. Ih, o Machamp! Nossa, que lindo esse Machamp, gente. Muito show. Desculpa pelos problemas técnicos, ó. A webcam tá... Tá ruim. Não sei o que tá acontecendo com ela. Direto na live ela dá uma travada. Para de funcionar. Não sei se é mau contato. Rolly Colling. Seasle Pad. Burlion. Bedrill. Muito forte. Milo. E o Carvanha. Foil Reverso. Faltam... Cinco. Seis. Dois tercidas do... 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 Aaaaaaa... Opa! Errei outra coisa. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Hatena... Nikit... Inkey... Ai, acabou! Brand no... Viiiiiiii... Brand no... Viiii... Bred no vi, gente... 130 de dano E não pode recuar 30 pontos de dano a menos Pokémon tanque aí Muito tanque Sensacional Dois Pokémon vi, hein, pessoal Caramba, hein Olha só A capinha Protegido Com sucesso Cara, tinha que vir um Jarizade, hein Pô, imagina 3.500 reais Nossa Aí é sonhar demais, né Vamos lá, acho que esse aqui não veio nada demais Purlion Inquite Sizzle Pad Rotten Foam O Zygarde Foil Aquele lendário do Pokémon XY Muito maneiro, né Mordida da 30, 130 Descarte uma energia do Pokémon Depois eu boto o Shield neles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem Buster Box pra B ainda Tem Turquite Tá aqui atrás Vamos lá Zig Zagum Vulpix Rock Roof Sônia Estádio de Turnfield E Lupo Foil Reverso Arte exclusiva aí Da coleção Diferente Bonito Bem bonito Posso não Se está mole 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 Acho que não vai vir mais nada Duas vi Um vi, um vi max Tá, tá de bom Vamos vir um vi max É, vi max Tá ótimo Vamos lá Vamos lá Pessoal Zig Zagum De Galá Widow Purlion Absol E o Haterene Foil Com a energia Haterene Psíquico Será que vai dar pra montar um deck de psíquico? E aí pessoal Como é que vocês estão se sentindo? Estão gostando? Tá bacana? Tá interessante? Conta aí pra mim nos comentários aqui embaixo Beleza Inclusive obrigado por quem já tem vindo Já tá me dando uma força gigante nas lives Todo mundo aí Marco Todo mundo João 1 Poloim Ekans Poção Arbok Lupo Scrag Foil Reverso Foil Reverso não bria muito Bom, vamos lá Tirar o código Vubix Trubbish Rolly Colly Cabo Veda E Scrag E Scrag de novo Beleza E aí pessoal Gostou do vídeo? Ficou bacana? Gostou da dinâmica? Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar um comentário Dar um like Isso aí me ajuda Tudo me ajuda Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa Muito obrigado Fica ligado Liga o sininho Pra poder pegar todo o conteúdo aí das lives De Genshin De Pokémon Ver os unboxings Ver quando vai ter o torneio Quando vai ter sorteio Fica ligado Muito obrigado Por mais um dia Tamo junto Agora é hora de guardar essa maravilha E valeu pessoal Obrigado Um abraço Um abraço do Ziki Tchau